Essa maionese caseira, gente, com pãozinho, com salada, é uma delícia e é super fácil de fazer, ó! Só vem ver! Ei, amigos! Quando eu aprendi a fazer essa maionese caseira aqui, super proteinuda, meu lanchinho, minhas saladas nunca mais foram iguais. Gente, é super fácil, muito rápida. Três ovos cozidos inteiros, tá? Aí eu coloco aqui um copinho de iogurte natural, desnatado, bem saudável. Pode ser também coelhada, viu? Também coelhada fresca. Vou pôr iogurte mesmo, que é mais barato e fica bom também. Sujei a colher, vou usar a pontinha. Temperinho, bote a gosto aí, ó, um salzinho. Cheiro verde, gente, pode também colocar umas ervinhas, tá? Eu coloco bastante, que eu gosto que ela fique verdinha. Se você quiser colocar um dentinho de alho também pode, só que ela fica um pouquinho mais forte. E uma colherzinha de vinagre de maçã, uma colher de sopa, pra ajudar a bater. Agora eu vou bater e já mostro pra vocês que delícia de maionese! Dá pra comer sem culpa! Olha, meus amigos, a nossa maionese saudável tá pronta, olha que consistência. Ela fica um pouquinho mais molinha do que aquela que a gente compra em mercado. Mas essa daqui, ó, é saudável. Com pãozinho, com saladinha. Olha que delícia, gente! Nossa, fiz até demais, agora eu vou comer até demais e sem remorso. Vamos pegar um pãozinho pra provar? Hora boa, qual que é? A de comer! E esse pãozinho aqui também é super proteinudo e saudável, já tem aqui no canal, super fácil. Pãozinho denso, mas, ó, maciozinho, gostoso. Depois vocês procuram aqui. Gente, vamos provar? Vamos provar? Vamos provar? Eu gosto de comer assim, ó, putzando. E como eu fiz um monte, eu vou comer um monte. Ó, antes de eu provar aqui, já salvo essa receitinha pra salvar a sua dieta e faz aí. Na cozinha da sua casa. Você gostou? Comenta aqui. Tem dica pra me dar? Comenta aqui. Vamos provar? Hum, hum, com salada também, gente. Ah, que delícia!